Tá aí gente, essa foto aí é a foto do anúncio que eu comprei as sementes de abóbora lá do site AliExpress da China. Plantei num vazinho e não tava crescendo muito, eu plantei no chão e se alastrou aí em cima da grama. Eu podei várias vezes porque era impressionante como cresce rápido a rama dela. E agora a gente tá colhendo aí a abobrinha que deu, que como vocês podem ver, não tem nada a ver com a do site. É pequena, normal, igual essas que a gente compra no supermercado no Brasil. Eu já comprei muitas delas aqui. Então, como vocês podem ver, é mais uma enganação da China. Mas foi muito legal cultivar essa abobrinha, cresceu muito rápido, então valeu a pena. Ok pessoal? Então aí tá mais fotos lá do anúncio pra vocês verem. Até o próximo vídeo.